E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O conselheiro Acácio, personagem de esta de Queiroz, lá do túmulo dele na ficção, vai ficar muito feliz com essa declaração de Dilma. Quando acontece o pior, quem mais sofre é a população. Eu estou muito entusiasmado por essa hora acaciana da Dilma. E estou, inclusive, escrevendo um longo ofício, uma correspondência muito grande para a Academia de Ciências de Estocolmo, lançando a candidatura dela para três prêmios Nobel. O primeiro, o de economia. Por quê? Ela disse ontem que essa crise internacional, ou seja, o desabamento chinês, olha, ela não pensava que ia ser tão grande. Ou seja, ela conseguiu importar, porque ela estava dizendo que a crise brasileira resulta do problema com a China, então ela conseguiu importar uma crise antes da crise ser produzida. Bom, mas eu também quero que ela ganhe o prêmio Nobel da Física, porque é a primeira vez na história da Física, Newton não conseguiu isso, Galileu, Galilei não conseguiu isso, que alguém conseguiu produzir o efeito um ano antes da causa. Normalmente, no mundo dos normais, dos mortais, as causas vêm antes do efeito. Então, nós temos agora a crise chinesa, que é a causa, produzindo o efeito que foi a crise brasileira um ano antes. Mas também acho que ela merece o prêmio Nobel de Literatura. O prêmio Nobel de Literatura, que já ganhou, Gabriel Garcia Marques, apontava como o grande patrono da ficção, o profeta Jonas. O profeta Jonas, segundo ele, tomou uma carraspana e ao chegar em casa, não tinha uma história melhor para contar para a mulher, disse que foi engolido e depois foi expelido por uma baleia. Pois é, não se sabe qual é a ficção que nós estamos ouvindo da Dilma, foi a da campanha do país, do paraíso, ou essa preparação para nos avisar sobre o inferno do nosso desespero. Seja como for, comparado com ela, com essa capacidade que ela tem de sempre arrumar uma explicação mentirosa para um fato, o profeta Jonas seria considerado um repórter sem nenhuma imaginação, não chegaria sequer a um historiador. Olha, eu volto sexta-feira e quem sabe trataremos de novas modalidades do prêmio Nobel para a dona Dilma. Direto ao assunto em tela. Olha, eu volto sexta-feira.